Aqui no... quando você vai almoçar ou jantar fora, eles colocam pão, queijos na mesa, colocam manteiga, não sei o que, tudo que você consumir vai ser cobrado. Em compensação, não tem os 10% do Brasil. Então, basta você não comer as entradas, eles cobram pelo pão, cobram pela manteiga, cobram tudo, mas você nunca paga os 10%, é raríssimo, eu não vejo ninguém dar gordieta aqui, deixar 10% ou nada. As pessoas pegam até o centavo, e... O que eu vou atravessar a rua, olha só, eles têm que parar. Sei que agora não veio nada, mas aqui, ó, veio um carro aqui, e ele vai parando. Não veio o carro, mas é legal que eles param. Tudo que... então, tudo que tiver na mesa, tudo que tiver na mesa vai ser cobrado. Então, se você consumir, claro, se você não tocar em nada, ou até pedir pra ele retirar, eu nem peço, eu deixo... deixo lá os pães, as manteigas, os queijos, depois eles tiram, já entendem que você não... não quer. E não tem os 10%, você não precisa pagar em lugar nenhum 10%, não existe isso. E assim, se der 0,99 cêntimos, eles vão te devolver um cêntimo, não é aquele negócio... Ah, fica por isso mesmo, não tem isso não, aqui é uma... O dinheiro é levado bem a sério, assim, no sentido de... É devido, é devido, e acabou. Entendeu? Essa aqui é uma escola pública, excelente, espero que um dia meus filhos possam estudar aqui, que é a José Estevam, foi onde eu fiz a validação do meu diploma de segundo grau, por exemplo. Então, veja só, é uma escola grande, assim... Grande não, enorme, né? Uma escola enorme, uma estrutura super boa, Lá dentro, tudo conservado, Aqui os jovens estudam o dia inteiro, né? Às vezes eles têm umas tardes livres, Vamos dizer, segunda, horário integral, Terça, horário integral, Quarta, é tarde livre, Quinta, horário integral, Sexta, é tarde livre. Aqui é o José Estevam, é uma ótima escola, Olha só, tudo arrumadinho, tudo conservado, Campos de... Lá dentro tem ginásio fechado também, de handball, Basquete, É... Porra, essa... Escola muito legal, ó! E pública, né? Pública, um ensino, assim, de muita qualidade, E é muito... É muito show! Aqui os alunos aprendem Inglês, francês e alemão, São as línguas obrigatórias, Não aprendem nem o espanhol, Engraçado, né? Pela proximidade com a Espanha, mas Aprendem o francês, o inglês e o alemão. Agora vou mostrar aqui O meu amigo, O nome dele é Scott Mais conhecido como Pata Grande Olha só como ele tá aqui numa boa Scott! Scott! Cadê? 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 Quem é? Quem é? Quem é o bonitão do tio, hein? Quem é? Quem é o mais lindo de Aveiro, hein? Quem é o mais lindo de Aveiro, hein? É o Scott? É o Scott, é? Aiê! 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 Hein? Cadê? Cadê? O que foi? Tá dormindo, filho? Ele nunca fica assim, geralmente ele Ele fica de pé e fica pedindo carinho Ele é a coisa mais linda do mundo Quem é a coisa mais linda do mundo? Hein? Quem é o mais lindo? Quem é o mais lindo, hein? Vem cá, vem Vem Ah, olha só Olha aqui Olha aqui, o Scott Olha o Scott Cadê? Cadê? Cadê o bravinho? Ai, que dentão Que dentão Cadê? Quem é o dentão? Quem é o dentão? Hein? Quem é o querido do tio? Hein? Olha que pata grande que eu tenho Olha que pata grande que eu tenho Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que lindo Que lindo Quem é? Quem é o Scott? Hein? Quem é o pata grande? Quem é o mais lindo aqui do Aveiro? Hein? Quem é o mais lindo de Aveiro? É o Scott? É? Ah, é? Ah Ele é o mais lindo que tem, realmente Não tem pra ninguém, né, filho? Você é o mais bonitão Tio tem que ir Tio tem que ir, tá? Fica bonitinho aí, tá bom? Tá? Aqui é caminho pra Pro Galitos Onde eu faço natação É Tento fazer, né? Agora eu vou engrenar Mas Então eu faço natação aqui no Galitos E Faço sempre pra dar um alô aqui no No Scott Que o apelido dele é pata grande Ele tem uma pata realmente De comunal Lembra até a minha Minha cachorrinha no No Rio E Então é isso Aqui é a escola José Estevam Como eu falei Escola Espetáculo Tem mais Tem três escolas excelentes aqui Tem uma outra Que Dizem que é até melhor do que essa Como estrutura Acho difícil Assim porque Isso aqui lembra até um Santo Inácio Assim Uma coisa É uma escola assim Muito grande Lembro É É muito bem conservado Olha só que bonitinho Tudo Tudo limpinho Escola pública, né gente? Realmente Escola pública Onde a garotada aprende Inglês Inglês todo mundo é fluente aqui Francês e alemão também Todo mundo É obrigatório falar Francês e alemão Que chato, né? Olha que beleza De escola É obrigatório